Música Olá amigos, hoje vamos falar nesse vídeo sobre as características e diferenças das placas G2 e G3 da Unisystem ou Garen. Aqui temos a placa G2 e aqui temos a G3. A diferença entre uma e outra é que a G2 usa essa fonte chaveada, portanto ela tem voltagem automática. E a G3, ela usa esse transformador na fonte, portanto ela tem um seletor de voltagem 110 ou 220, ela não é automática. Creio que a fonte da G2 queimava mais com facilidade e o conserto dela era mais complicado, porque existem mais componentes que podem queimar. E a G3, como só usa esse transformador, quando queima, a gente troca ele ou no máximo um ou dois diodos e está consertado. Outra diferença das duas é que a G2, ela tinha uma programação de tempo de curso do portão automático. Ela memorizava esse curso depois de duas ou três aberturas do portão, mas quando faltava luz, ela perdia essa programação e causava alguns problemas no acionamento até memorizar de novo. A G3 já usa esse botão para memorizar o curso dele, que vamos mostrar daqui a pouco como procede. A semelhança entre as duas que foi mantido da G2 para a G3 é a memorização dos controles com apenas esse botão. Aqui chamamos de TX e aqui aprender, mas é somente esse botão. Temos também a semelhança dos três trímeros de ajuste, que é esse daqui de embreagem ou a força do motor. No sentido anti-horário a gente diminui e no sentido horário a gente aumenta. A mesma coisa aqui, temos o da embreagem. Aqui temos o de rampa, ou suave freio. Esse ajuste de freio diminui a velocidade do portão quando ele chega no final do curso. Ele vai dando umas paradinhas quando chega próximo no fim. Isso evita que o portão bata com muita força no final. Por isso é sempre importante gravar o curso do portão na placa. Quando não quisermos usar esse freio motor, deixamos o trímer ajustado bem no meio. Nem para a direita, nem para a esquerda. Ele tem que ficar exatamente no meio. Aí ele fica desativado esse recurso. E aqui temos o trímer de pausa, que é o fechamento automático do portão. Para desativar esse recurso, deixamos o trímer todo para a esquerda, ou no sentido anti-horário. A mesma coisa nesse daqui. Deixamos ele todo para a esquerda, se não quisermos ativar o fechamento automático. Ou se quisermos colocar tempo, deslizamos ele até o meio. Aqui deve dar uns 30 segundos. E até o fim deve dar um minuto, um minuto e meio. Certo? Agora para desativar, todo para a esquerda. Agora outro detalhe dessas duas placas, é que elas usam o sensor de passagem, que chamamos de fotocélula. Que tem os conectores de entrada aqui, que é a alimentação e o sinal. Aqui a mesma coisa. Temos a alimentação e esse aqui é o conector de sinal, que está escrito foto. Se não formos usar a fotocélula, temos esse jumper escondido aqui em cima. Nós temos que cortar esse jumper, para não usar a fotocélula. Se não for usar a fotocélula ou não cortarmos esse jumper, o portão irá só se abrir e não se fechará. Agora vamos programar os controles na placa. Vamos lá então. Para codificarmos o controle, apertamos o botão TX da placa e pressionamos o botão do controle. Note que toda vez que pressionamos o botão, o LED vermelho pisca. É nesse momento que a gente tem que confirmar no botão novamente. Vamos lá. Apertamos o controle e confirmamos na placa. Apertamos o outro botão do controle e confirmamos na placa. Está codificado esses dois botões já nessa placa. Vamos fazer o mesmo na G2. Apertamos o botão da placa, vai acender o LED vermelho. Apertamos no botão do controle e confirmamos na placa. Apertamos o outro botão do controle e confirmamos na placa. É isso aí. Está programado nessa placa também. A gente só aperta o botão novamente e ela sai da programação e está programado os controles. Agora vamos memorizar o tempo de curso do portão na placa G3. Apertamos o botão de curso. O LED vermelho acende. E nesse instante o motor vai acionar procurando o fim de curso. E quando ele achar, o motor se desliga e já está memorizado o tempo de curso. Bem fácil. Certo? Está aí então o vídeo de programação da placa G2 e G3. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que teremos vídeo todas as semanas. E quem tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Mas só responderemos as dúvidas de quem estiver inscrito no canal. Obrigado.